Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Do lado da sala A gente se cala Rolando nos espaços Esse instante Tudo é lindo A gente se amando O sonho acontece Vejo que fiquei sozinho Você vai assumir E desaparece Vejo que fiquei sozinho Você vai assumir E desaparece Tudo está E vai ficar Do jeito que você deixou Ninguém vai mudar Eu acredito As coisas desse nosso Tudo está E vai ficar Do jeito que você deixou Ninguém vai mudar Eu acredito As coisas desse nosso Tudo está E vai ficar Do jeito que você deixou Ninguém vai mudar Eu acredito As coisas desse nosso Tudo está E vai ficar Do jeito que você deixou Ninguém vai mudar Eu acredito Eu acredito As coisas desse nosso Do jeito que você deixou Do jeito que você deixou Eu acredito Ninguém vai mudar Eu acredito Ninguém vai mudar